Lucas, ao se ver em Tragomou GT, ele imediatamente encontra Vegeta e Gil, e é forçado a enfrentar vários inimigos do universo de GT. Porém, Baby, ao ter seus poderes aumentados devido à influência de Cell Boozer e dos mods cagados, consegue a forma de Super Saiyan 4. Lucas, usando o duplo Kaoken, consegue livrar Vegeta do poder de Baby, porém, General Ryudo fugiu. Será que ele planeja avisar alguém sobre a chegada de Lucas? Abertura Em breve, os dragões malignos irão dominar todo o mundo. É, eu consegui chegar a tempo. Pelo que eu tô vendo, os dragões estão trabalhando juntos nessa linha do tempo. Se eu conseguir falar com todo mundo, eu consigo bolar uma estratégia, mas... Eu acho que a minha prioridade no momento é derrotar o dragão de 7 estrelas que absorveu a Pan. Bom, pelo que eu tô vendo, o dragão de 1 estrela não vai se juntar na luta por enquanto, então acho que é a minha chance. Tá, beleza. Nossa primeira estratégia vai ser derrotar o dragão de 7 estrelas. Como ele tá com a Pan absorvido, eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque senão vai machucar ela. É um dos motivos do Goku também não tá lutando contra ele. Então vamos com calma, pessoal. Cada golpe pode ser muito... problemático. Cara, mesmo ele tendo um corpo grande, é difícil de acertar. É... vou trocar com o Goku aqui, porque talvez ele tenha uma ideia melhor. Goku, enrola ele um pouquinho enquanto eu faço uma coisa aqui, que eu tenho uma ideia boa. Vamos lá, Goku. Eu preciso de uma chance perfeita. Perfeito. Agora! Beleza, deu certo, gente. Agora, Goku, vai cuidar de outra pessoa. Eu cuido dele aqui. Eu vou pedir pra Pan e pro Ubi me ajudarem com os dragões gêmeos agora. Deve vir primeiro 3 de estrelas, depois deve vir um 4. Então vamos dar um jeito aqui de derrotar eles. Se eu conseguir liderar eles, a gente consegue fazer uma luta boa. Nossa, mas pior que eu tô moscando contra o dragão de 3 de estrelas. Acho que o nome dele é Ashen Long. Eu não gravei muito o nome dos dragões do GT, mas... Eu acho que esse é o nome dele. Vamos lá, a gente só tem que dar uma chance. Nossa, pior que ele é resistente. Falam que ele é fracote, mas acho que no final ele é meio que forte mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mano, ele é forte mesmo. Não adianta como negar, cara. Ele é forte. Mas eu sou mais. Vamos lá. Agora vamos ver a técnica do avô Gohan, que foi herdada pela gente. Que na real nem é uma técnica assim tão peculiar, sabe? É mais de um combinho só que finaliza com uma voadora. Acho que é um dos motivos de eu gostar tanto dessa técnica, porque tem essa voadora. Tirando isso, não vejo tanto motivo. Pan, agora! Beleza, derrotamos três estrelas já agora. Agora, exatamente como eu pensei. Vai vir o irmão dele de quatro estrelas. Como esse daqui ele usou é fácil desviar? Então acho que vai ser fácil pra gente. É, como eu pensava, realmente o inimigo da vez agora é o dragão de quatro estrelas. Isso precisa dar uma folga aqui, porque eu acho que o Ubi vai ser fundamental nessa luta. Isso precisa saber como agora, como é que a gente pode usar as coisas. O ruim é que ele é muito forte. Precisa de uma coisa boa pra eu conseguir derrotar ele. Mas eu não sei se eu tenho o suficiente. Porque eu lembro que o dragão de quatro estrelas já acho que é o segundo mais forte. Porque ele deu uma luta boa contra o Goku Super Saiyan 4. Então a gente não tem muita escolha, senão apenas ganhar tempo contra ele. Toma! Pior que alguns não entendendo por que eu uso uma bazuca de energia, é porque o meu personagem tem meio que deficiência em controlar a energia. Então eu tenho que usar isso pra conseguir controlar. Ubi, agora! Tá certo, eu cheguei aqui pra ajudar o Gohan. Só que o Gohan eu acho que ele precisa mais de uma ajuda motivacional do que uma ajuda física, por assim dizer. Porque pensa um pouquinho comigo. O Cell Boozer, ele conseguiu o poder pra fazer uma pessoa como o Baby, que era bem fraca. Conseguir fazer aquilo tudo com o corpo do Vegeta. Então será que pelo menos eu consigo mandar energia suficiente pro Gohan? Pra ele voltar para os poderes que ele teria na saga burro? Porque eu acho que ao menos isso eu consigo fazer. Porque a gente vê claramente que o poder do Gohan não se limita apenas a usar o Super Saiyan 2 como eu tô fazendo agora. Vamos lá, Gohan. Você não tá limitando só isso, Gohan. Você consegue. Usa todo o seu potencial de volta. Vamos lá, Gohan. Agora! Beleza. Consegui o Místico de volta. Agora, Gohan, não seja igual com o do Super Boo. Espera o inimigo fazer o primeiro ato e você consegue derrotar ele. Muito bom, Gohan. Gohan, estratégia é tudo. Agora o bicho tá até desnorteado. Vamos lá. Ele vai fazer um golpe muito previsível de desviar. Muito bom, Gohan. Sempre usando as estratégias e a cabeça. Boa. Isso, Gohan. É assim que se faz. Mano, mas esse bicho tá meio duro, né? Tudo bem, a gente consegue. Mas, Gohan, você consegue desviar disso. Não conseguiu, mas tudo bem, Gohan. Carrega tudo isso aqui que você sabe como finalizar ele. Você tem que fazer algo que você não fecha um Super Boo. Com ele vai dar certo, Gohan. Com ele vai dar certo. Pra cima dele. Vai, Gohan, manda ele pra longe. Isso, garoto. Agora vai. Finaliza com ele. Agora. Mano, o Gohan voltou. Em Dragon Ball GT, finalmente voltou a lutar bem, cara. Então agora vamos pro próximo dragão. Tá certo, agora a gente tem que derrotar os dragões de 6 e 5 estrelas com o Goten e com o Trunks. Eu acho que com isso aí a gente consegue derrotar eles sim, cara. Só que eu vou tentar não apelar pra fusão. Eu quero tentar fazer o Goten e o Trunks eles terem um pouquinho de valor. Pra gente poder agregar um pouquinho o nosso camarote. O ruim é que você vê que os dragões eles são um pouquinho resistentes. A gente pode dar um jeito nisso. O Trunks, ele tem que honrar um pouquinho o lado dele do futuro. Então ele deveria usar uma espada pra poder honrar isso. Isso aí é assim que se faz, Trunks. Usa a espada e usa contra o dragão. Se o Trunks cortou o Freeza, você consegue cortar esse dragão feio. Cara, o dragão de 6 estrelas. Antes de se transformar, tava show. Depois de se transformou, era melhor não ter se transformado. Sendo bem sincero. Isso não deixa ele respirar. Muito bom, Trunks. Agora vamos lá. A técnica do seu... Do seu... Da sua versão. Burn em ataque. Eu queria dizer a técnica dessa outra versão. Porque de vezes quando eu fico meio dislexo... Aí vocês sabem como é que é, né? Vamos lá. Agora vamos finalizar. Da mesma forma que o Trunks o futuro finalizou o Freeza. Vamos lá. Boa. Mano, esse dragão não merece viver, cara. Ele é tão feio que não merece viver. Beleza, o Trunks que eu vou derrotar. Mano, agora... Mano, esse bicho é gigantesco. Mano, talvez eu vou torcer pra que o Goten dê conta. Eu duvido muito que dê conta, mas não custa tentar. Vamos lá, Goten. Manda ver. Vamos lá. Cara, eu queria tanto que o Trunks e o Goten estivessem um Super Saiyan 2. Assim, só por ter mesmo. Nem precisa ser grande coisa. Tipo, só bota pra ele. Esse bicho gordo é bizarro. Eu lembro que ele é o Shenlong do raio. Mas sei lá. O que tem a ver raio com você virar um bicho gordo gigante? Eu lembro agora que na primeira forma dele, ele parece o Cadu Maverick, cara. O Cadu Maverick, cara. Ele fala igual um surfista maconheiro, cara. Essa é a história do Cadu Maverick. E parece que imitar o Cadu Maverick é meio que uma... Que a fraqueza dele, porque ele tá perdendo. Vai lá, Goten. Termina com ele. Kamehameha! Mano, ele conseguiu desviar com esse tamanho. Não é possível. Não é possível que ele conseguiu. Pode vir pra cá, Dragão do Raio, que você não tem chance contra o grande Goten Super Saiyan. Cara, eu queria tanto fechar com uma colisão. Eu já não vou fechar, não, cara. Ele tá vindo na minha direção. Tá pedindo pra morrer. Toma! Finalizado, meu amigo. Finalizado. Agora que finalmente vocês derrotaram os outros dragões, isso facilita o meu trabalho em me tornar o Dragão Supremo. Eu pretendia primeiro dominar o mundo juntamente com eles e depois matar um a um. Mas parece que para o universo ser meu, apenas o Ser Supremo deve existir. E esse sou eu. Hahaha! Ah, a gente está terminando. Beleza pessoal, agora ele absorveu todos os dragões malignos. Ou seja, ele tá tão apelão quanto nunca poderia estar. A gente não pode vacilar. Vamos lá. Mano, ele ainda tá conseguindo desviar disso tudo. Ele tá com muita resistência. Beleza, a gente tá conseguindo fazer alguma coisa agora. Beleza, a gente tá conseguindo desviar. Isso que é importante pessoal. A gente tem que manter a distância dele. Beleza, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vai! Acerta! Não fez nenhum dano. Mano, não deu nenhum dano nele. Não é possível. Mano, isso tem que ser piada. Mano, a gente não tá dando nenhum dano nele. Vamos ver se tá aqui... Nada acerta ele, cara. Nada acerta ele. Mano, nada funciona. Vou trocar. Gohan, me ajuda. O quão mais forte ele ficou? Gohan, não. Não, Gohan. Você tinha acabado de conseguir seus poderes de volta. Tudo bem. Ainda tem uma chance. Ubi, é com você. Vamos lá, Ubi. Mostra que é mais rápido que ele. Vai, Ubi! Boa, Ubi! Garoto, muito bom, cara. Mano, eu tô orgulhoso do Ubi, cara. O Ubi, ele pode até perder depois. Mas essa disputa que ele fez com o dragão de uma estrela... É, agora... Conseguiu de novo! Ubi conseguiu duas vezes! Mano, eu amo esse garoto, cara. O Goku escolheu a pessoa certa pra treinar, cara. Não é possível. Ele conseguiu escolher a pessoa certa pra treinar. Ubi, de novo! Meu Deus, esse moleque é de ouro! O Goku, tu pegou o melhor talento dos guerreiros, cara? Esse moleque vale ouro! Mano, não é possível. Ele vai acertar de novo? Ah... É, o Ubi não foi agora. O quê? Mano! O Ubi tá brilhando como nunca brilhou na vida! Mano do céu! Que menino é esse? Mano... O Ubi! Que incrível, cara! Mano, você pode perder, mas... Ubi, você... Ubi! Ubi, meu Deus do céu! O que tá acontecendo contigo, cara? Meu pai amado! Mano, eu não sei se a técnica vai pegar. Mas, cara... O Ubi, ele tá indo com tudo, cara! Mas, que orgulho! Vai, Ubi! Você consegue... Uma só, Ubi! Apenas... Você soltou 50 mil raios! E apenas uma foi que você acertou, Ubi! Não faz isso comigo, Ubi, cara! Mano, esse Ubi, cara... Ele tá me dando sensações... Que eu nem sabia que conseguia ter, cara... Um nível de orgulho... Que eu não consigo nem... Me explicar, sabe? Eu tô muito orgulhoso, cara! Eu não sei dizer, cara! É como se o Ubi fosse meu filho! E eu estivesse muito orgulhoso dele, cara! É a sensação que eu tô tendo agora, cara! Eu tô perplexo! Vai, Ubi! Mano, eu quero chorar, cara! Meu Deus! O Ubi, ele tá ficando muito forte, cara! Que orgulho! Que orgulho desse menino! Vai lá, Ubi! Acaba com o dragão de uma estrela! É claro que o cara perdia um pouco demais, mas... Nunca se sabe... Vai lá! Isso aí, Ubi! Aproveita a chance pro Goku! Agora, vamos fazer a fusão! É... Goku, Vegeta, eu tenho uma ideia melhor! Goku, pega isso! Beleza! Yosha! Agora que chegou o... Video do Super Saiyan 4, Dragão de uma estrela, você não tem a menor chance. Olha o meu HP! O quão glorioso ele é! A mesma tempo, ele ainda tem resistência! É... É claro que ele ia tirar esse dano todo... Era inevitável! Vamos lá! Com cal... Ah, não vai dar tempo! Não pegou! É claro que ninguém pode ser tão grandioso quanto o Ubi, mas... A gente se esforça! Vai, Vegito! Você consegue! Desvia disso! Vegito! Mano, todo mundo aqui tá mitando de uma forma que eu nunca vi na minha vida, cara! Cara... Cara... Sendo bem sincero, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal e faz mais sei lá o que você achar, cara! Porque os caras tão mitando tanto nesse episódio, cara! Que eu tô até com vontade de chorar, cara! Eu tô com vontade de chorar, cara! Todo mundo tá agindo tão bem! Vamos lá, Vegito! Você consegue! Só mais um pouquinho e a gente derrota ele! Manda ele pra longe! Beleza, acho que... Se concentra! Vamos lá, Vegito! Você consegue! Por um segundo a gente ficou em silêncio! Mas é o bastante! Vamos lá, Vegito! Com apenas os seus golpes... A gente vai conseguir fazer algo incrível! Vamos lá, gente! Com toda essa energia! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Se prepara! Vamos carregar o nosso melhor ataque! E vamos com tudo! Vamos lá, pessoal! Unidos! Vamos lá, pessoal! Concentra em sua energia agora mesmo! Pra gente finalmente conseguir derrotar o Omega Shenlong e terminar com tudo isso! Vamos fortalecer o Final Shine Kamehameha do Vegito! Vamos lá, pessoal! Com tudo agora! Ah! Vegito ainda não acabou! Vamos lá! Punho do Dragão! É, beleza, pessoal! Finalmente acabamos com tudo que a gente tinha que fazer em Dragon Ball GT, pessoal! É... Esse episódio foi meio difícil de fazer. Teve muita ceninha extra. Vários diálogos que eu tentei inventar. Eu queria primeiro desculpar pela minha atuação. Porque vocês sabem que eu tô fazendo pela primeira vez alguma coisa mais elaborada. Que não seja só uma gameplay normal. Eu tô tentando me empolgar mais. Tô tentando ser mais sincero. Tô tentando ter mais ideias. E no final... Essa é a nossa série que a gente tá criando aos poucos. E consolidando ela como... Uma série Stencast 3. Com um modo historiazinho que eu fico criando. E... Pra falar a verdade, eu não sei o que seria sem o apoio de vocês. Porque... Essa série é uma ideia que eu tenho há muito tempo. E... Finalmente fazer ela é um sonho que eu tava tendo. Por mais que ela ainda não tenha a qualidade que eu queria que tivesse. Eu acho que é só o começo. E eu tenho muito a agradecer a vocês, pessoal. Deixem sempre o seu comentário. O seu like. A sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo. E no próximo mod, gente. Valeu. Tchau. Se cuidem.